A escolha de Doris foi por causa de Romário, que devem acabar um pouquinho, espero que ele venha. Ele lembrou que no ano passado, naquele evento que a gente fez no teatro, Doris já tomou um escondete para a gente escolher, o casamento de Clarinda. E todo mundo gostou muito do nome do escondete, a gente tem a ideia de convidar a Doris para esse encontro. Eu queria que vocês se apresentassem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou apaixonado por Cordel desde sempre, porque eu nasci, eu me criei, eu nasci em Cordel da Câmara do meu avô, ele recebia algumas poesias, ele não tinha muita instrução sistemática, mas ele sempre gostou de ouvir. Eu tenho algumas pessoas de sobrenome psicológico, que foram contemporâneos do meu avô, Veraculio Gizmo, Augusto Tabosa, Vicente Tabosa e tal, o Arthur Tabosa. Então, eu cresci nesse mês, não é isso? E quando vocês discutem aí, como eu vi outras oportunidades, um papo misterioso, por exemplo, cachorros fortes e tantos cordeiros bons e históricos, então, eu escutei esse cordeiro na ordem da rua, ele não tomava os dias para mim. Então, a vida foi passando, eu fui me tornando adulto e Cordel sempre esteve. Foi próximo, próximo de mim. E, certa vez, eu fui na escola, no Malicef, na década de 80, que é a professora Alto Cordeiro, professor do Porto Reis, e eu fiz um pedaço lá, e eu fiz um pedaço, e eu fiz uma redação que eu fiz um dia. E eu fiz um pedaço e tal, essa galera se subiu e está na gatinha. E ela pediu para eu ler, né, essa aula, e ela insistiu no outro dia, eu acabei nele, o pessoal colocou lá, que ela estava na mão lá, e aí, eu falei, então, eu pedi muita questão dela, eu podia lá, eu fui, eu fui, sem sair desse mundo, e aí, muito pequeno de visões de evento, então, a gente fala do dia, hoje, para a gente e tal, e vocês viram a vida que eu estava vendo, né? Escutando umas vezes, na década de 80 ainda, Amazã, que é uma ficha completa, né? É, é só comigo, aí é ficha, e aqui também. Então, nessa época, eu sou Beca Amador, e eu fiz uma poesia dele no rádio mesmo, e fiz a primeira poesia nesse modelo, né, em 1956. Porque eu recorrentei com cirurgia, o nome do telógeno, chamou de bola e tal, que estava em casa, que eu fiz para lá, então, fiz a poesia. Depois, passaram aqui os dias dos avalhos que a professora, e foi que iniciativou a escrever os meus dois livros. E eu disse, olha, essa aqui está boa, mas dá três poesias em uma poesia só. O que eu fiz foram 31 estrocos de uma poesia. Então, é uma poesia que não cabe, por exemplo, para a televisão, para a rádio, né, porque a das sete minutos é declamante. Então, é uma poesia muito longa. Mas é uma poesia que eu gosto muito, de todo mundo que é boa da casa, porque é uma poesia que eu gosto. É, ela tem uma poesia cheia de metrificação e de alguma coisa que o tempo vai lapidar da gente. Então, a poesia começou por aí. E, a questão do... Quando a gente vai... Quando a gente vai fazer o casamento de Clarinda, toda poesia, ela tem uma historinha, né? Sempre tem a história da poesia. E essa é a história real. Esse fato aconteceu ainda em Alquim. Alquim, que está aqui com o mundo aqui do Taguaru. E, quando eu estava na faculdade, Michele Guerreiro, que hoje é professora da UFB, ela trabalhava na Rede Municipal, em Altinho, e conhecia esse casal. Na verdade, Dona Arlinda e seu Débora de Passo. Então, eu estou aqui hoje, não vai ter um problema. Mas, hoje, tem aquele negócio de Waldir, né? Quando sei a outra coisa... Então, já morreu Dona Arlinda e já morreu essa Débora de Passo. Então, não deixava de ser dentro. Então, eu posso declamar, já morreu essa Débora de Passo, Dona Arlinda. E eu tive o prazer de declamar essa poesia para Dona Arlinda Viva. Viva. Foi em Altinho mesmo, né? Depois que eu vi esse cordel e o pessoal gostou muito. em 2004, eu gravei CD. Os mais jovens vão saber o que é CD, mas ele vai ver. Gravei CD com Hernand Cavalcante, ele é o presidente da Fundação Cultura. Nós gravamos essa poesia e o pessoal gostou muito tal. e Michel Guerreiro, que me chamou para entrar na Biblioteca de Altinho, e Dona Arlinda estava na plateia. Então, na verdade, eu vou declamar a poesia, né? Então, inclusive, eu passei até o folheto. Um folheto. Faz 15 anos que esse folheto foi escrito. Eu estava dando uma olhada em dois para arriba. porque tem uns erros de ortografia, com algumas concordâncias. Não está lindo. Mas eu estava tendo assim, como é que eu boto o negócio desse? Para moer. Então, não está muito ruim. Mas, tudo bem. Depois, ele também está no meu livro de poesia, o segundo livro. Aí sim, já tive uma melhor revisão. Então, ficou bem legalzinho. Mas, é mais ou menos assim o casamento do carinho. O casamento é muito bom. Eu mesmo sou bem casado. Se existe algo melhor, dizem que é morrer queimado. Eu vou contar uma história de excepção e glória, que é uma história linda. Tudo parecia fácil entre o casal Zé Horácio e a senhorita Clarinha. Vai virar linda logo, né? Um casal muito jovem ainda. Isso há oitenta anos. Foi na década de quarenta que começaram seus planos. Os anos foram passando e os pompinhos namorando, planejando o futuro. As lindas só gostam demais. José Bonifácio ficou um pé atrás e outro em cima do mundo. Foram ficando maduros e o povo começou a falar. Trinta anos de namoro. Eu vou ver então noivar. A cidade comemora porque parece que agora esse casamento sai. O comentário era um só muito terrível. Caritó. Arlinda não fica mais. Noivaram, ausente dos pais. Pois já havia morrido. Arlinda trocou em choval, comprou um novo vestido, nevando em face, tudo mole, a cara que nem um fole, clareia com tudo murcho. Mas não paravam de pensar que ele ia se casar com uma festa de luxo. E o friozinho no bucho deixou a vida feliz. É que marcaram o casório logo na igreja matriz. O folclore do casal renovou em choval já pela terceira vez. E altinho tinha pronta para deixar a festa pronta para o dia trinta do mês. Arlinda, aos setenta e seis. Até quando faz um pouco mais. O prefeito presenteou as férias noticiais e a pequena cidade chamou a comunidade para aquele casamento. Vem o parque de direção, rádio e televisão noticiais. Há um dia, o casamento entrevistou. A noiva botou as horas. Meu noiva adoeceu. Em seguida, piorou. Depois que o irmão parou e para a coisa ficar preta, o bucho aí marquejando, deixou as lindas chorando. E bateu a caçoleta. Isso é coisa do capeta, disse a noiva reclamando. Sessenta anos de pele só me faltando. Com o duro, havia feito um seguro que ninguém sabia ainda. E o Cláudio Zola dizia, toda a minha economia para a minha esposa arrima. A igreja estava linda, o parque armado, o bolo feito. O padre disse, arrima. A tudo estava linda. Para encerrar o assunto, eu caso hoje, esse defunto antes dele catingar. Caso depois de comendo. E vocês, casados sempre, não deveria dar. Terceira no altar. Levanta de palitó. Clarinda toda de branco. Enfim, deixou o palitó. O padre acabou e dois. Cinco minutos depois, encomendou o defunto, disse a linda ser de sorte que esse ano após a morte, na cidade de Peixão. Esperou tanto. Agora vamos para o fato real. José Bolivar era um funcionário público, um bom Ivan, um bom Ivan da época, um governador de mulheres. Ele não tinha funcionário público, tinha seus privilégios, só andava todo internado, todo na beca, era muito elegante, e tinha uns casos. Nunca se casou, certo? Mas tinha muitas mulheres. E a linda, lá... Quando? Cheguei cedo. E a linda se apaixonou por ele, desde cedo, desde sempre. Então, ele tinha duas mulheres lá, mas ela não se apaixonou com isso, certo? Mas ele nunca acabou com ela. Ela foi a mulher dele, mas nunca levou ela para casa, certo? Tinha um relacionamento com ela, mas nunca, obviamente. E o tempo foi passando, José Bolivar ficando velho e tal, e de repente, morreu. E aí o que aconteceu? Arlinda não tinha marido, os pais aqui morreram, não tinha irmãos, era uma mulher só, só Itália. Certo? Vivia, passou a vida toda... Esperando. Exatamente. Esperando, José Bonifácio, certo? E o que fizeram? Mas não tinha mais linda. Arlinda, uma mulher desamparada, sem ninguém. Então, o pessoal lá da cidade, estadia pequena, aqui deve ter o quê? Viver o índio de habitante. Então, todo mundo não conhecia essa história, inclusive quando eu vou dar pra maior lugar, quando tem alguém mais de 60 anos, todo mundo conheceu esse casal. Então, rapaz, vamos acontentar a rinda. Vai morrer a língua. O que fizeram? Esgamou outro, né? Aí o pessoal do cartório foi lá, no caixão mesmo, pegou a digital dele e acabou. na verdade, ela acabou com ele. Não foi uma coisa legal, mas, digamos, foi... Foi legal. Foi legal a Bessa, né? Foi legal a Bessa, né? Foi legal a Bessa, né? Foi legal a Bessa. Então, não sei lá, ninguém... Aí ela ficou aposentada... E ainda ficou desamparada. A gente fez muito contrariado. Como é? A gente fez muito contrariado. A gente fez muito contrariado. Agora, os 60 anos foi verdade mesmo? Tem que ser... 60 anos. Exatamente. Inclusive, essa poesia tem que ter umas boas citações, porque eu digo... 60... Na década... De 40, é. E, Júlio, então não são mais 60 anos. São 80, né? Porque nós já estamos em 2020. Eu fiz em 2003, 2004, mais ou menos. Então, já faz 20 anos a poesia, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. A história de Brona Arlanda e Zé... Bonifácio. Beleza? Uhum. É... Evidentemente que... Então, vamos ter... Ou a gente vai conversar outras coisas. E vocês fiquem à vontade pra... É... Viver o que é que não é outro, sei lá. O que a gente pode fazer pra... Pra levar... Eu gostaria de fazer uma música em mim. Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É... Eu gostaria de saber, assim, além do... Dinodorr, né? Que é o seu avô. Oёca Viracidade. E Augusto Pavoso também. Isso é psicologia, você e seus irmã. Porque vocês veem de uma aninhaagem de poeta muito nova, né? Na Viracidade de Poetas reconhecidos. mas além destes, que são seus parentes, quem mais é sua inspiração hoje no contorno? Ou se você se inspirou em alguém além de Dodô e Augusto Tavosa? Bom, na verdade, como falou Augusto, o Augusto Tavosa, ele foi professor do meu avô, né? Esse é o edificante aí, eu não posso rever a mensagem que estava com a gente aqui na história do Carvalho. A Augusto Tavosa nasceu em 1980 e morreu em 1941 e meu avô estipou apenas dois anos. Quando, em 1915, no Brasileiro da Pertente, quando eu via toda a tabuzada, inclusive eu tive um trabalho na faculdade para ver a genealogia do Nelson Barbalho, que foi o maior historiador de Darbaru, que está bom, que é por isso que eu dei aqui no livro. Ele ajuda a contar a história, ele tem um livro, que ele fez nas 10 famílias de Carvalho, que eu achava curioso. Eu levo o livro e meu avô me contando a história, me municiando, tudo aquilo era, tudo aquilo aconteceu, os nomes. Inclusive, meu avô era o meu arquivo vivo. Meu avô morreu há 96 anos, né? Muita lucidez, inclusive. E os outros, o Arthur Tavosa, que é posterior ao Augusto, né? O Augusto morreu cedo, em 1940. Então, Arthur, era muito chegado ao meu avô, era o primo do Egito, né? O Jacinto Tavosa também. Eu lembro quando eu era pequenininho, mas vinha o metade do Jacinto Tavosa, que era onde hoje é mais ou menos do outro lado do São Sebastião. Era o cara grande de um viveiro, de passarinhos. Então, ele definia o trabalho, eles começam lá, e eu olhando os passarinhos, né? Então, esses viviam todos os poés dos famosos, que vieram para a cidade mais cedo. Meu avô sempre foi cedo, ele nunca veio para a cidade, né? Talvez ele queira que ele chegasse aos 96, né? Ou seja, então, era uma opção dele, né? Na alta idade dele, que viveu quase 100 anos, nós íamos para lá e estava na casa dele, não tinha televisão, porque ele não gostava de televisão. E aí nós sempre tivemos de gostos dele, né? Então, era do jeito que teve. Inclusive, quando, de amanhã, em oito dias, tem um evento lá no Ciclo, que eu tenho que ouvir aí pelo poeta, é o sarau, né? Exatamente. Primeiro sarau, diz aí poeta. Primeiro sarau. Então, tem tantas pessoas aí, se vocês quiserem dar um ponto na lista, fiquem à vontade. Exatamente. Com a vertente do dois. Presta as vertentes, onde vem toda a tabozada, e está a casa lá, né? A casa, a casa do meu avô, foi construída em 1936, certo? Então, tem 88 anos a casa, nós fizemos questão de pré-levá-la. Quando meu avô morreu, há 12 anos atrás, nós deixamos do jeito que ele estava. Então, a gente só colocou um passo para ficar melhor de ajeitar, de limpar, né? Mas está lá dentro dele. Então, é um mini-micro no museu. Está lá. Está lá. Então, às vezes, as pessoas mais velhas que gostavam do meu avô. Então, vão lá só para ver a casa dele, entendeu? Então, lá é a vertente de Dodô, né? Então, lá eu fiz uma casa. Val, meu irmão, que é poeta, também fez outra casa. Meus três irmãos fizeram outras casas lá. Então, meus filhos visitam muito. Então, o semento está plantado. Certo? Então, a vertente é de Dodô. Nós estamos apenas cuidando. O meu avô sempre foi a minha maior inspiração para tudo na vida. Eu tive a questão da coisa mesmo. Eu, ele, para a equipe, ele era tudo manuscrito, né? Botando R, S, aquelas coisas, ele ficou apenas um três anos. Mas, ele tinha uma coisa fácil. Quando a gente entra lá com o Cid, que é a vertente do mundo, tem uma festígia. Eu acho que tem muita coisa que é uma festígia só. A vertente é o Cid que nós viu. Criou-se e morreu lá. Então, ele diz assim, Vertente, terra querida, tu és a minha alegria. Nas horas silenciosas, és a minha companhia. Eu não vou, assim, tu, Vertente, aí comigo. O que você é, né? Uma singeleza na história. Então, realmente, foi o meu avô. Depois, a questão do estilo literário, assim, de apelido da cesta, aí teve o Amazon. Eu já peguei, então, gostei do Cid. E aí, foi o Cid. O meu caminho mesmo. Não tem, assim, digamos, um norte mesmo, não só. E o jeito de fazer, também, o meu jeito. E, para, digamos, o cara, alguma coisa, não é uma coisa legal. Mas, depois, um tempo, tem diminuído assim, lapidado. E, aqui e lá, vou fazer mão, para o inferno, já, o juízo. ou, o que А craziest. Eu acho que acal Cody, a gente foi fofinada a sua feita기�ynou. Não é um problema que a gente vive numa situação em que, às vezes, estruturais, não nos conhecem, como, eu estou confundindo uma literatura de colorado. Então, quando o projeto da literatura de Contreras, que está com esse nível, a forma de homenagear de uma feira de livro do Ernesto, isso aí foi muito bom para a Carol, foi bom para a nossa tradição literária que é o Contreras, e assim eu me senti muito representada também. Então, a pessoa da Upofrada no meio da academia, que faz parte, sendo homenageada em uma feira literária. Eu gostaria que você falasse para a gente assim. Como você sentia as suas sensações? Na verdade, eu até esqueci de falar isso. É porque às vezes eu até vi falar que parece, não sei, eu me senti assim, mais valorizado do que eu que realmente sou como poeta. Então, foi primeiro uma surpresa para mim, porque realmente o Céu de Nobito, que tem sido homenageado na Alia Deste, dois da voz poeta popular, tudo e tal. Então, eu fiquei assim, eu achei que eu gostei. Que negócio aí? Mas, fiz juiz também, inclusive na feira, inclusive, eu contatei uma pessoa praticada no meu comércio, sapato aqui na feira, e todos os dias eu falia plantar. Manhã, tarde, tarde, à noite, e falei no juiz, é a homenagem que fizeram, então fiquei super feliz, com essa bebida, e realmente, me teve a prazer estar bem na academia do bordel. e perguntei até a Aline, que é a secretária de educação, que foi que me governou a Aline. Não, foi um bocado de gente que falou assim, mas não me dizem que tem, é agradecer a pessoa, mas a própria Aline, no meu tempo de faculdade, ela terminou no ano que eu terminei, em 2004, ela já me disse e tal, então tem um bocado de gente na secretaria, e, nesse testão, já tenho alguns serviços prestados, porque eu sempre vou para as escolas, como eu trabalho com educação há 17 anos, desde 2007, eu sou a equipe da rede municipal, e, eu sempre, eu vou para as escolas, né, declamar por dia, e faço isso, faço questão de fazer 0,800, porque, é, rede pública é assim mesmo, e faço com muito prazer, então eu arrumei uma rede de amizades, né, em 2012, a prefeitura me contratou para fazer uma capacitação para as bibliotecárias da SEDUC, então foi uma, eu nunca tinha feito esse negócio de capacitação, uma série, valeu, uma série de coisas, primeiro, porque eu não tenho boa dicção, eu atropelo as palavras, eu não sou um bom orador, e é um bocado de coisa que me acertalha, mas, é, me contrataram, e modéstia à parte, eu fiz um trabalho legal, né, a prova é, que todo mundo da capacitação fez um poesia, certo, e hoje tem a Cícera Maria, que é da, segundo tempo, da excefe, excefe lá, e, eu falei, essa poesia, né, tem Rosalí Perico, que é uma pessoa, que faz um poesia, e isso me deixa muito feliz, a menina que me deu essa camisa aqui, é, eu chamo ela, é Luizinha de Patativa, é, é tia de, de, ela é uma menora, né, e, ela trabalhou na aula, Florento, ela estava nessa capacitação, aprendeu a fazer poesia, e ela fez a poesia de Patativa mesmo, eu estava estudando Patativa, então, não me dei, é Luizinha, Luizinha de Patativa, então, eu sinto que, eu dei o meu contributo, certo, porque, o que eu fiz, nessa capacitação, reverberou na rede, porque, as bibliotecárias, então, vai lá, então, quando eu vou numa sala, que alguém, eu vou, eu gosto, gosto, que alguém conheça a poesia, que gosta de escutar, então, não tem, não tem, coisa melhor do que isso, porque a poesia, eu gosto de fazer, certo, eu até, eu acho, fica meio esquisito, quando faz até uma coisa, uma coisa, poesia, que tem um cachê, eu acho que, eu tenho um porcento diferente, eu acho que o artista, é aquele que vive da arte, por exemplo, Nelizvaldo Alves, é um artista, ele vive isso, Eu não me considero artista, porque eu dou minhas aulas de História e Geografia e eu tenho comércio sapato há 40 anos aqui na fila, certo? Então, eu não vivo da arte. A gente trabalha aí no contrato e ganha dinheiro com a poesia, mas eu não me acho como artista. Eu acho que eu gosto da arte, faço isso com muito prazer e acho muito bom quando a gente vai para as escolas e ter esse feedback que os alunos dão na poesia. Até eu fui na sala da minha menina, eu já passava, só segundo ano, um requisito aprendendo a ler. Aí eu falei, ah, isso aqui é assim, então isso não tá. Eu falei, como é que a gente bota 30 meninos? Que é só, parece que tem menino, tem menino, tem menino. Eu não sei como é que tem paciência de alfabetizar. Acalmar eles. Então, escuta a poesia. Então, isso não tem crescimento. Eu acho que eu estou falando assim, sem revelar a minha idade de assunto, mas quando eu estudava no ensino médio, algumas vezes a minha escola foi contemplada com a sua visita. Eu acho que é a primeira vez que eu fiz, quando eu fui na escola, no ensino médio. Eu acho que era o maior estudador do verdade. E aí foram algumas vezes. Eu acho que o sistema é fundamental, mas aí quando a professora disse, hoje vai receber um poeta, vai ter uma biblioteca. Então, assim, já prepara a atmosfera do poeta, né? Um poeta que vai chegar, né? Quando a gente chegar, vieram isso bem, mas um poeta era você, né? Que conseguia tocar os corações da gente, né? Com sua poesia. E você tem que ter esse reconhecimento que você é um artista, sim. É um artista da palavra, mas com todo o quarto é, né? E eu tenho essa lembrança maravilhosa. Será que eu sou o mesmo? Será que eu sou o mesmo? Eu sou o acreditável, eu sou o acreditável, né? Eu tenho um termo muito mais técnico, termo muito, que me emocionarei que você me decidiu. se é uma regra, é uma coisa que faz o que quer, que é o final da primeira estrofe, o mínimo controle. A beleza. A beleza é muito bem. Isso é como uma regra ou é só uma coisa mais? Isso aí, os repetitivos, eles fazem ação pra, isso que não funciona, é pra ajudar na memorização, né? Pra decorar uma coisa e tudo. Então, necessidade da deixa. É você terminar um estrofe e mudar na outra, uma palavra humana. Isso é muito comum na cantoria, né, Tó? Muito comum. E pra gente que faz o que dizia, pra declamação, no meu caso mesmo, que, é, no São João Leão e outro evento, eu geralmente sou declamador, então, pra decorar, ajuda demais também. Pega da deixa. Porque quando você termina aquela rima, você automaticamente já... Me lembra da próxima. A primeira, por exemplo, eu... Eu falei que é que tem 30... Não, tem 30 estrofes. Nenhuma é na deixa. Um é verso de 7... Aliás, estrofes de 7 versos. Outra de 8, outra de 11, outra de 9, outra de 10, entendeu? Então, é uma poesia que, por exemplo, no São João, eu evite declamar porque geralmente tem uns repetitivos lá, né? Aí eu fico de vergonha de ter declamado porque o repetitivo, ele sabe, né, ele fica de ouvido. Ele sabe... Todo direitinho, né? Tem um olho assim, rapaz. Mas... No público, digamos assim, comum, é um poesia que agrada muito. Depois até ficar até que eu posso declamar pra vocês. E o repetitivo, de onde, né? São pessoas desmantificadas lá com aqueles... E já sabem. E já sabem. Eles ficam de ouvido. É verdade? É. E a questão do repetitivo, aí sim, a coisa que já vem é que você já gosta de ser repetitivo. Porque se aprendesse de ser repetitivo, eu acho que você era. E eu era também. Eu sei que você gosta de ser repetitivo e tá estudando muito, é muito estudiosa, né? Eu sou mais relaxado, eu estudo mesmo, mas gosto muito, de repente... Mas não sei assim. Também, né? Tem muito da... Do momento, né? É. Às vezes alguém pede uma coisa, alguma coisa lá e tal, então eu começo, vou falar, vou tacar e... Mesmo que esse bó... Não sai. Exatamente. E eu precisava de ir. É. É o momento. Às vezes você do nada... Mas bem assim. Sim, respondi essa pergunta. Respondi, né? Respondi, né? A... 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 De repente ter um passando conhecimento pra outro e ter a tabuzada toda porreta. Aí você falou que a sua inspiração principal foi seu Dodô e que ele estudou apenas dois anos, então o conhecimento dele era pouco, mas era um grande poeta. Aí eu quero saber, assim, essa questão das regras do cordel, rima, médica e oração, como você aprendeu? Você estudou em algum livro? Diz aí pra gente. Bom, é... Ah... Como eu falei mesmo, a primeira coisa que eu fiz... Hum... Desmetrificada, sim. Hum... 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 e a gente produziu esse livro e esse o aluno da bacia na época a gente conseguiu notar como assim então eu saio com a tabuazada eu saio com a tabuazada então até o Antônio Paulo que era professor na época ele foi candidato a vereador aí você tem que poder derrubar a pessoa e você tem que ser surpresa tudo bem aí fiz esse primeiro livro em 2003 e em 2004 nós fizemos a segunda edição e foi esse o Guilherme do Pontapé inicial para ir escrevendo algumas coisas e acho que foi linda mas tem que ficar a inspiração foi Dodô e onde foi que você aprendeu a questão das regras do cordel aí sim então deixa eu voltar aqui a questão da minha primeira polícia então esse livro está cheio de desmedificações eu não gostaria se gravar nem aí só tem esse está cheio de desmedificações então com o tempo você vai você vai aprendendo a modificar mesmo com o próprio compasso que eu sempre fui muito ruim de ritmo certo a poesia tem a questão da métrica porque tem toda a sonoridade de a métrica que acompanha por isso que meu menino ele tem uma facilidade muito grande de metrificar as coisas porque ele toca e isso ajuda demais eu se for para tocar um sim eu acho que eu a gente está errado exatamente então não entendo nada mas essa questão da métrica da própria fala a gente vai metrificando da prática o cordelista que era chamado de cordel ele chegava na terra e ele abriu o colete mas ele cantava o cordel então isso vai ter que entender que ali tem um ritmo uma doada e aquele ritmo acontece devido a presidência de todos os pontos de lugares sérios então se a gente tiver uma doada na cabeça o que faz um cordel por exemplo o que o cordel sempre foi capaz exatamente aí a gente falou tudo realmente o olegalio que é frio do olegalio que era cordelista e o ácido do cordel mesmo na década de 50 60 quando a televisão é o primeiro de pouco o jornal só dos mais abastados e a maioria da população é alfabeta então aqui a platinha que a minha ideia é um poito o pessoal nas feiras comprava o cordel e à noite alguém em casa ia aquele cordel para o pessoal então o próprio olegalio e toda o pessoal daquela época eles chegavam no meio da feira ali abria a manetinha e começava a cantar o cordel então juntava o pessoal para escutar aí mais ou menos no meio no fim do cordel ele parava e vendia é claro exatamente então o declamador veio nesse caso de folha e aí depois veio a década de 70 80 foi popularizado e o cordel deu uma caída mas agora está voltando no ano 96 quinto dia primeira vez Deus mandou mais uma vez outra bênção lá no céu mas se animava em seus braços eu vendo nele meus traços e o meu filho me abraço mas se eu acho legal muito bom parabéns massa massa mas vamos lá eu sou de vocês tem a Sina que é o segundo cordel agora a Sina é resenha demais essa Sina a Sina é o pessoal às vezes na verdade eu tenho poesia séria também 304 poesia 304 páginas na verdade e 66 6,6% dois textos são de poesia na sala de aula mas tem aquela parte do humor que eu gosto de ter um cuidado com o humor para não ficar aquela coisa apelativa e não gosto aí o pessoal às vezes tem uma poesia de porra já quis parar mas eu fiz essa poesia até recente o nome dela é a Sina não veja aí eu não sei se alguém se identifica sei lá vamos lá um rapaz bem sucedido quase virando coroa não tinha jeito de gay mas vivia só à toa e no divã de terapia o trauma atrapalharia seu temperamento morno isso começou bem cedo é uma história de um médico muito muito exo o pai já tinha esse adorno com o avô e o bisavô também nessa família de curto nunca se capou de ninguém o rapaz olhou pra frente não faltava pretender porque o cavarim e atento casou e na lua de mel o porteiro do hotel acabou de casar ele fez um juramento pra nunca mais se casar foi morar no outro estado mas que se fala de um barco a boa namorada muito, muito recatada vestido varrendo o chão nunca saia de casa e foi aí aquela brava atiçou seu coração foi louca paixão louro inteligente dela morava só com os pais ele pediu a mão dela uma grande festa fez e pela segunda vez casou e assinou o papel com três meses de vestir pois a mulher o traiu com pelo menos uns dez foi pior ele radicalizou vendeu todos os seus bens e um iaco comprou numa ilha primitiva raptou uma nativa parecendo satanás a mais feia da aldeia e com uma mulher tão feia deu um capeta que ia atrás em alto mar passou mais de um ano sem ver ninguém o belo passou uma fera se acostumou muito bem lá não havia perigo e só um grande castigo pra acabar o amor mas a sina estava viva apareceu a deriva um barco e um pescador prestou um grande favor e o náufra nos salvara o resultado da história a resposta estava na cara a cara de novo ele ficou só numa cena de gator e ele não abertou aportou uma ribeira saiu em toda a carreira desta feita em dois do outro um matagal se isolou queceu a barba e o cabelo peramor no mato sem fé sem mulher sem zelo fez uma casa na mata na noite fria e pacata curtia a solidão sua e mulher sempre pensava mas triste se contentava com a solitária lua se inspirou na deusa lua pra diminuir seu tédio foi mulher de carne e osso nem se fosse pra remédio e osso a inspiração ele era louco mas não perdeu a inteligência artesão médico e louco todo mundo tem um corpo e nele ficou a essência contamento paciência e o tronco de gama e lenda lapidou com perfeição uma mulher de madeira o ar terminada botou a mulher deitada deitou-se e adormeceu sem lindos com a nova consórcio pense no capa sem sorte veio o curvinho e o curvinho não falei nada a gente pode ir lá pra nós alguma coisa ou não foi? eu pensei aqui eu pensei aqui tá feio tá feio? tá preparado preparado diga lá ver poesia minando é mesmo que está no céu meu nome que é Alisson Miguel e fico lisonjeado e eu tenho participado do evento Leia Cordel papai que a sua energia pela rima não pereça que a poesia continue no lugar que ela mereça e essa camisa querida eu só achei parecida com o tamanho da cabeça massa massa ah eu sou Miguel Tabosa tem Miguel tem tradição quem são beijamãos faz cozinha vespa grossa pra mim a tarefa rosa é no carro meu paturim sem a força que a gente só que conversa que é boa é o cara é a pessoa que o meu filho pra mim é o da tudo que eu fiz aí ah o meu filho era pequenininho né porque a gente era o paturim no cordel né o meu filho é tão bonitinho só afinou né o legado da poesia massa massa mais de 40 anos lá para as bolsas do sertão quando pisaram no chão lá do tepa se queimaram as coisas já estavam pretas só meu Deus agora ajude pra acabar de lascar minha mãe de cabochula o meu pai o meu pai olhou pro lado tava a Mara tava aguentando com o danado no dedo com o bico chorando com o Tom brigando com o Zezinho e com o Vicente naquela casa de Saipa meu pai começou a pensar já tem oito que tem que ter e o que vai chegar a minha mãe disse João pra que tu te aperrelar onde tem televisão aí não pode ajudar a cabrão tá, pois com 7 anos de idade meu pai de coqueiro virava muda canada estava estimulando no parreiro quebrava os olhos dos passos e manchava o rio e fechava os passos rio e fechava o rio bonzinho quando eu tinha 15 anos eu fui pro rio pescar voltei a minha canada e comecei a esperar quando eu fiquei pra frente quando ele olhava catimba era rosinha no pizinha buscava na caçimba aí eu me ajeitei tudo abutuou o botão passei a mão no cabelo e olhei com aquele jeitão pra ver se ela percebeu mas ela nem perdeu se ela percebeu rosinha era bem bonita as pernas era volosa a cintura era tabica hoje ela era gostosa eu sempre fui encher e fechei muito bem a pai deixei a minha canada e disse eu vou atrás vim pra lhe ajudar e ela disse eu aceito arredei a lata d'água sustentando os peitos fiquei emocionado com o olhar de rosinha a lata perdeu pro lado do molho era todinho fiquei com tanta vergonha quase me dá um passamento me deu uma tremendeira eu quase que não aguento rosinha vamos embora ela disse por favor você nem se preocupe eu estava em técnico aí nós sentamos na pedra e fiquei conversando eu do lado da cacinga ela do outro olhando então se ela me chamou pra eu ir de noite lá pra falar com os pais dela pra morar no meu namorado quando eu cheguei em casa comi o banho bem tomado dando engaço nos sapatos vesti uma camisa branca uma caça branca também o dinheiro que eu tinha era só o mundo que tem eu vi as patas do poço minha mão doia todinha e põe meu olhar de espelho pra ficar bonitinho andei olho no cabelo que ficou alunioso camisa e caça e formata eu vi um punido e cheiro e o chuvito de tarde e eu saí devagar durante os capos de planta uns pés de um cajá estava no meio da ladeira eu levei um entupicão e peguei a carripa cena mas não tem jeito não me sortei da ribanceira peguei um pediaraçado segurei com as duas mãos e o gaiacho me quebrado e com a terra molhada pegou meus documentos e voltou desgraçado com as duas mãos além de um bom miserável a Bahia ficou velada eu tentei imortal da casa mas não adiantava em nada pois era aquela ou aquela eu não tinha outra não pra limitar a dozeira com aquela eu só não consegui passei uma fã animada só pra ver se ela estava quanto mais eu chegava mais fui a casa de casa coitado eu cheguei na casa dela o pai dela ela estava me esperando o pai dela olhou de lá e disse vou adiantando quem quiser pode sentar não quiser ficar em pé eu estou tomando café e isso foi aquilo que eu estava eu estava sentada e eu me acertei também num banco de pedrapoico do mais vizinho que tem ela na ponta de lá devagar me pastando eu na ponta de cá dela me aproximando a gente estava bem perto e o verdadeiro que eu via aí chegou de repente olhou para a profeia e com o outro outro jeito tenho que ficar a mão na barria e cara eu estou sem jeito sem nem poder explicar tirar a mão da barria claro que eu não vou tirar vai dizer desarmado não tem medo de nós pode ficar a mão tira a peixeira do bode uma mão de mim da peixeira a outra mão da barria ele disse acaba o velho quer casar com a minha filha eu disse claro que sim eu não quero lhe enganar amanhã com a pariança estamos vendo nós vamos e quando casar a gente se quiser pode vai cá dentro de um mês eu fui a casa e ela fez enxovar e depois comprei a mão de dia e ela ajudou a comprar eu comprei seis tampureiros um pinico um equidato depois comprei pisqueiro atajete pistareira todos os pratos e a gente teve um casamento por dia primeiro de maio para a nossa última ser no dia de trabalho bomzinho no casamento o Renato dois barranos três botes sete peru dois boi dois capicolos muito assado com um ganjinho que eu muito a pôr não enxerrei só tem frutos um dia que noia eu não sei mas o outro dia foi um piquinho de semente em vez de bolo de peru comendo um pinto doente com um molho de coentro pimenta pouco feijão e farinha óbvio com um menino nojento nada reto no rodinho com mais de meio de casado eu não queria trabalhar a coisa que eu mais gostava era comer dormir e cantar as coisas não melhoravam e foi se passando bem óbvio não trabalhava e eu nunca trabalhava um dia com o nosso pai morto o que tinha pra enxergar era maraco já listrado no risado de arruar garoto já caçado e o topo de um tigre e os tacos de arrafadura e só viava no briga não ia ser mais que amado e a moleque assim na barriga ainda fez um desplizante só pra ver se ela não briga e eu bem queria que fosse mas descobriu o que ela tinha agora quanto mais coisa pra descomprir a vacina acabou com a vida boa e eu tive que trabalhar e era um filho todo ano só ia me notar que ela ia me notar sorteio mas é engraçado eu tenho uma pergunta se na linhagem de vocês tem alguma mulher correta não é isso o que é que vocês estão fazendo aí me ajudem me ajudem me ajudem me ajudem Aí a gente se conhecia, né? Tem Silvana Cabosa, que é a produtora, a coletada, que trabalhou com a literatura comunidade de tempo, e que não sabe da sua obra. Silvana e de Aline, que colocaram aqui, estão levando esse projeto diferente, e o Pedro Coeta, né, que está ali dançado pela poesia. Isso é a primeira vez que eu estou aqui, porque como justificado para os outros que vêm em outros eventos, todas as noites eu tenho as noites cheias na escola. Então, fico encostando para mim, mas não posso, certo? Então, hoje é férias, né, a gente diz, vamos embora, vamos embora. Então, agradeço pelo convite, assim que eu tiver disponibilidade, eu faço isso com muito, muito gosto mesmo. Então, prazer, agradeço, tá certo? Eu vou declamar, sou neto, que não é meu, a gente é derroteiro, que é um poeta, porque eu sou muito fã, um dia quem sabe, né, a gente convidei já para estar aqui. Ele é considerado um papo da poesia, ele é patrimônio material, patrimônio vivo de Pernambuco, o papo da poesia. E aí eu já estou, já nos 40, já estou fazendo os cabelos brancos, já estou putando, né? Dizem que mulher não envelhece, hein, loirece. Loirece. Mas por causa da afrodescendência, fica legal, porque é do outro, né? Mas esse poema dele é a fruta branca dos anos, e eu gosto muito dessa poesia. E o poeta sobre os cabelos brancos, que em dojo parece que uma cinza, uma maria lá, quando a gente chega, Aí ele diz assim, nunca pensei na velhice, mas a danada chegou. E o seu fantasma me disse que o tempo bom se acabou, e ao mesmo tempo cisudo, me despojando de tudo, desmoronando os meus planos. E para a maior pesadeira, Jesus pintou meus cabelos com a quinta de tantas anos. A quinta que eu tenho que bota sobre a cabeça da gente, é de uma que não desbota, permanece eternamente. Tem gente que compra em quinta, mete na cabeça em quinta, só para nos causarem brancos. Mas é besteira do povo, depois sai cabelo novo, com a quinta branca nos anos. Ser destaque não é minha meta, acento e vírgula, anulo, dicionário nem folheiro nem muro. Gosto de poesia com rima, no meio, embaixo, em cima, ouço, mastigo e engulo. Comparou ela a um casulo, na macia e sedosa do carinho, igualmente ao piso de um ninho no namoro das árvores no escuro. Sem parede, sem sigilo e sem muro, tornando o abstrato visível, visualizando o invisível. Na velocidade do pensamento, se envolver pelo envolvimento, na poesia isso é possível. É também um ótimo combustível, na resta e a sombreada de solidão, caneta, papel, borrão, o autocrítico é infalível. Lixeira ao lado insensível, acolhe sentimento amassado, recupera um poema arriscado. Para outro, papel, escopia, é assim que faço poesia, forço a mente, mas não sou forçado. Sou muito bem recompensado ao ver o sorriso de alguém. Um tímido aplauso me faz bem. É muito melhor do que ninguém é poeta. Poeta? Por poetas, se chamar. A poesia é gratificante. Intermediá-la sou o traficante. De um tráfico que não existe crime, na cumplicidade de um regime de poeta oculto, mas atuante. Separar a vogal do consoante, juntar a consoante de vogal, mexer na concordância verbal, no trágico e no comediante, na oscilação incessante e no completo ao quase perfeito. A poesia surge de algum jeito. É a obra orgulhosa do autor, que sai à procura do leitor. Assim que seu poema é feito. Tem um abraço dele cuidar. O Natal da alegria, a estrela se reluz. E em cada consultório, o principal é Jesus. E na língua do amor, o doutor vem e traduz. E rimando em saúde, que a vida o abraça. Medicina é então arte, a receita tipo graça. Ouvindo ao sonho e esperança, o coração se estrelaça. O médico, ele transcreve e ajuda a renascer. Surge aí a esperança por até o florescer. E no cordel da saúde, o cuidado é viver. Assim é entre nas rinhas. A batida, a soar, na unimédia da vida, nós vamos todos honrar. Pois estes anjos de verde têm o amor no olhar. Bom, eu escrevi sementes. Outro dia eu ouvi de um sábio pensador que a gente colhe o que planta. E isso me intrigou. Se quem fere é ferido, quem só corre é socorrido, por que não se planta amor? Toda semente germina se ela for bem plantada. Se adubar e cuidar, se também for bem regada. Então, vamos escolher semente de bem viver para a vida ser sossegada. O amor, respeito e paz são sementes importantes. Seus frutos nos fortalecem, nos tornam exuberantes. Portanto, vamos plantar, cuidar, regar e adubar para a colheita ser constante. Eu concluí ela hoje, digitei, hoje à tarde. Ela está recente, né? Está bem recente. Ela tem como título, Feita para Voar. Amor, tu és como um passarinho, precisa de liberdade para voar. Mas tem que ter um ninho, para nele sempre poder pousar. Não sabe viver presa numa gaiola, porque foi feita para voar. És como o som de uma viola numa noite linda de luar. Ninguém consegue te acorrentar, porque nasceste para voar. Só um guerreiro vai te conquistar. Jamais amarras e te vais colocar. Através dos teus pensamentos, serás sempre livre para voar. Nem mesmo os teus sentimentos, consegue te aprisionar. Do seu coração, não sou carcereiro. Também quero ser livre para voar. Me tornei o seu prisioneiro. Hoje não consigo mais me libertar. A voz que eu passei na voz, não consegui encaixar as férias que eu encontro. E a gente me enfinei, que veio pela primeira vez. Boa noite. Boa noite. Obrigado.